Música Janelas de Casa Cor Nada mais é do que uma narrativa, um storytelling De todo esse momento que a gente viveu Um momento de reflexão Um momento em que não só a casa Não só o nosso trabalho Não só as nossas atitudes Mas todo mundo ao nosso redor Parou para refletir e repensar todos os seus conceitos Música Primeiro a democratização do evento A gente estar nas ruas Através dos contêineres E sendo uma grande vitrine Não só do nosso trabalho Mas do reflexo dele nesse momento São três ambientes distintos A gente vai fazer um ambiente de escritório Onde tem ali uma escrivaninha bacana A gente vai estar utilizando muito objeto imóvel de assinatura A gente está fazendo um resgate da jaqueira No sentido da parte tradicional da cidade Muito material com referência A gente está usando as madeiras mais antigas Muito jacarandá A gente está partindo para materiais Assim Que remontam a essa coisa da casa dos nossos pais A gente segue para o espaço seguinte Que é basicamente uma pequena mesa de reunião Que serve tanto de apoio para o escritório Mas também como serve de apoio para um pequeno jantar Um pequeno lanche Uma coisa desse tipo Num só espaço A sala de estar que a gente vai fazer Ela é uma sala mais estreita Por ser num contêiner Mas a gente está levando assim Várias referências de imobiliário brasileiro Essa coisa do conforto De um espaço de leitura É imaginar assim Que o tempo que a gente teve Durante esses meses Aqueles livros da estante Eles saíram Eles foram lidos Isso a gente quer resgatar E trazer com uma grande e justa homenagem A Jaqueira E trazer com uma grande e justa homenagem 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 Obrigado.